Então, nós estamos tentando fazer isso. Eu até falava com a Lúcia aqui, que a gente estava muito contente quando estávamos aqui na coisa, que aqui nessa mesa todos somos parceiros, inclusive a Eurimundo, que nós temos lá, nós temos usado esses kits nos nossos laboratórios, nosso laboratório de referência a arbovirose. Com o Butantan temos várias tratativas, com o IEC nem se fala, o nosso kit diagnóstico que foi desenvolvido agora para o diagnóstico PCR, para dengue, chikungunha e zika, foi validado no IEC, recentemente, três semanas, até duas semanas atrás, para ser utilizado pelo Ministério e a Sanofi já foi demonstrada aqui, a parceria que a gente tem com a Sanofi e outras tantas que a gente tenta demonstrar. Então, desse modo, a gente tem trilhado um caminho de parceria, tanto pública quanto privada, no sentido de encontrar essa alternativa no que se refere ao controle vetorial. É desse modo que a gente tem trabalhado.